Em 12 de março de 2010, Glauco Vilas Boas, um dos maiores cartunistas do Brasil, que também foi redator dos clássicos programas TV Pirata e TV Colosso, e o seu filho, Raoni, de 25 anos, foram baleados e perderam a vida em sua casa. Glauco, aos 53 anos, era líder de uma igreja que tratava a Ayahuasca como um sacramento. O assassino foi Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, conhecido como Cadu, com 24 anos, que aderiu aos rituais religiosos dirigidos por Glauco em busca de cura para seus problemas com drogas. Apesar da confissão, Cadu foi considerado inimputável por ter esquizofrenia. Ele acreditava ser Jesus. Acabou internado em uma clínica psiquiátrica. Em 2016, aos 30 anos, cumprindo pena por latrocínio, Cadu acabou, após uma briga com outro preso, perdendo a vida. Em 2019, o preso suspeito de tirar a vida de Cadu, Nilson Ferreira de Almeida, de 51 anos, morreu em Goiás com 10 tiros.